E aí galera, beleza? Meu nome é Henrique Nascimento e hoje a gente vai estar aí fazendo uma simulação, tentando, jogando aqui no PS1, jogando a final da Copa do Brasil entre Palmeiras e Grimmie. Naquele dia eu fiz no Nintendo, jogando, não tem como mudar aqui, até posso mudar o controle, mas eu vou estar jogando então só com o Palmeiras, dessa vez. Então no primeiro jogo, o segundo meu deu 2x1, deu o placar igual do jogo, mas não, deu o resultado, mas não o placar, né? Foi 1x0 para o Palmeiras, gol do Gustavo Gomes, o zagueiro paraguaio, né? Então, no jogo valendo e no nosso simulador lá, aquele dia, jogando, deu 2x1. Então aqui eu vou estar jogando com o Palmeiras, tá? Então, eu arrumei o máximo que deu parecido com o que está lá, que disseram que aprovava o escalaço, não sei, porque o Grêmio é um mistério, ninguém sabe porque o Paulo Vitor está jogando, inclusive ele falhou no gol. O Ferreirinha também não sabe, que é o garoto lá que joga bem, mas ninguém sabe porque ele joga, né? O Renato deve estar fumando algum, não sei, eu, ninguém sabe. Então ninguém sabe porque o Paulo Vitor está jogando, então alguma aconteceu, né, cara? Então, inclusive eu estou aqui, eu posso trocar o controle, tá? Jogar com o Grêmio, mas não posso durante o jogo, então eu vou estar jogando o Palmeiras. Se vocês quiserem trocar, é só fazer aqui, mas só antes do jogo, eu acho que depois não dá pra fazer. Então, então é isso aí. Eu só estava arrumando a formação, então é isso aí, galera. Vou tentar o máximo, vou tentar jogar o máximo, eu espero que a máquina jogue também, eu acho que sim. Então, porque no jogo é diferente, o Grêmio não está tão bem. O Palmeiras dominou o jogo aquele dia, então eu acho que até era bem normal, acho que o Palmeiras tem equilíbrio melhor. E o Grêmio não está tão bem, então eu acredito que o Palmeiras vai ganhar mais, né, cara? Mais. Se perder o Zagreb foi expulso, não sei se vai fazer a diferença. Então, minha aposta é com o Palmeiras, né? Então, nada que eu torço pro Inter, eu não sou cara, eu não fico secando. Nada que eu torça, tomara que eu não fico secando. Então, vai se perder, que se foda o Grêmio também vai. Mas, eu não fico secando, eu não sei que é cara do Inter. Então, eu só vejo o Vogue que acontecer, que ganhe melhor. Então, é isso aí, galera. Então, eu vou tentar o máximo pra simular um jogo. Espero que seja um jogo bom, tanto aqui. E, tomara que dê a minha placar, não tô nem aí. Só tô simulando e vamos ver o que acontece. Então, eu botei 20, né, que geralmente importa 10. Eu botei um pouco a mais, pro vídeo não ficar tão curto, senão ele fica com 26 minutos. Então, eu aumentei o tempo de jogo pra ele ter bastante jogo pra gente jogar aqui. Então, é isso aí, galera. Então, eu agradeço o apoio de todos, quem acompanhou a estreia do Metal Slug aí, né, no sábado. Então, eu agradeço a presença de todos. E, agradeço aos meus canais. Se querem te parar aqui, o YouTube recomendou, acompanhem um pouco do vídeo. Se gostaram do conteúdo, inscrevam e ativem o sininho, notificação. Aqui é bem diferente, né, galera. Bota CPU contra CPU. Eu entendo, mas esses jogos hoje, quando a máquina joga a mais aqui, eles estão muito passos pro lado e pode ficar muito chato. E eu ficar olhando também, não consigo. Então, aqui a gente vai fazer diferente. Então, tá isso aí. Então, vamos lá pro jogo. Vamos botar a câmera aí. Então, galera, sempre vai dar aquela travadinha. Ainda mais de uma coisa que eu botei OpenGL. OpenGL é um plugin pra deixar em HD, imagem do emulador. Então, agora eu tô gravando assim. Então, mas eu notei que o outro trava com menos qualidade. Então, eu deixo aí. Então, é isso aí. Nossa! Então, vai sempre dar essas travadas aí. Ah, para! Sempre sair desse troço roubado. Esse troço roubado de... Desse pezinho sem vergonha da... Da máquina. Ó. Ah! Por que não cabecei? Cara, pra fazer um gol de cabeça nesse futebol. Tá, para! Esse pezinho mentiroso aí teu. Eu jogo há anos, se eu te conheço. Seu pezinho mentiroso. Ah, viu? Esse aí é outro coisa que dá... Vai lá! Ó, gol! Diz a Adriana que já perdeu um gol na... 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 Na frente, né? Na frente, nem bem, né? Não foi tanto. Meu Deus! Passa isso! O cara do teu lado! Não entendo isso, cara! O cara do teu lado! Tá com medo de fazer o gol! Tá com medo de fazer o gol! Tá com medo de fazer o gol! Se o Renato tiver coragem... Se o Renato tiver coragem, pode fazer o gol! Se o Renato tiver coragem, pode fazer o gol! Cadê? Então, o Palmeiras tem uma bola forte, né? Então, olha lá! Olha lá! Que ele, inclusive, o Gustavo Gomes fez... Nossa! Quase! Foi falar quase que jogou! Meu Deus! Que passe é esse? Que cagada! Fizera o sanduíche ali! Meu Deus! Dá até medo! Esse passe! Felipe Melo! Ah! Cara! Que que é isso? Meu Deus! Robote! Olha a falha! Olha que cruzamento de merda aí! Vai! Vai! Vai, Wesley! Toma! Passa perto! Então, vocês notem que dá... Dá as travadas... Coisa! Mas quando eu... Quando eu... Eu tô usando o EPS-XZ Dá pra botar o OpenGL Então, foi o que eu fiz, né? Tá bem mais nítido que o outro emulador Matsupler Também tem coisa em HD Ele tem o Piscaling Mas ele fica... Ele fica uns pontilhado aqui, dá pra tirar Então, ele dá aqui, mas com aquele lá dá também Então, vou botar o que tá melhor ainda que o outro Só que o... Acho que o Resident Evil 2 não vou poder fazer Porque eu já tenho o save do outro, né? A campanha B tá no outro, não sei que eu zere nesse simulador, hein? Nossa! Olha o gol! Quase! Luiz Adriano Palmeiras tá abusando de não fazer gol ainda O time aqui não, vai e leva Essa aí é antiga Ah! Que roubado Os pezinhos safados, hein? O pezinho que ele bota Ó, senta a botina, hein? Então, o jogo tá nervoso aqui Então, vamos lá Tentando jogar melhor, espero Como eu disse, a máquina aí contribua também Pra ter um jogo pegado Carinha que é rápido, né? Ah! Que que é isso? Lesley Olha a rocha lateral Olha o gol! Que que é isso? Ele nunca vai acertar quase esses chutes, né? Se não botar pra frente, ele vai pegar muito de lado Tem ninguém O Palmeiras joga com o Luiz Adriano na frente, né? Então, eu tô acostumado a jogar Mas eu tentei deixar a formação original dos times Né? Eu tentei deixar a formação original dos times Pra... Ah! Que pezinho sem vergonha Que pezinho safado aí que a máquina bota Não existe Não tem ninguém na hora Ah! A Paraton é muito roubado Vai que esse futebol, cara Esse que é o problema Nada a ver esse lance aí Olha aí, cara! Não tem nada a ver Zagueiro! Meu Deus! Olha aí! Quase, zagueiro! Foi Paulo Miranda ou... Meu Deus! Que zamento! Olha ali! Olha só! Quem é que falhou! Quase que o Paulo Vitor fez o que ele faz na vida real O cara falhou! Quase tomou o frango Pelo menos isso aí tá ficando bem realista Pelo menos isso aí Tá ficando bem realista Que zagueiro! Que zagueiro! Que zagueiro! Aquele pézinho sem vergonha Até muito mentiroso A máquina é muito safada Olha o gol! De novo o Palmeiras perde Deixa eu fazer uma coisa aqui galera Tá gravando É porque eu não boto mais o Relógio Relógio também ajuda a travar Mas eu tenho que botar Olha ali Vai pegar Ah ele perdeu o tempo Os Adriano tá Ah Ah que que Cara isso é muito roubado A máquina é muito roubada Toma! Foi o encanteio Olha lá Olha o gol! Palmeiras Ah não pegou a sobra Pressão do Palmeiras Ah meu Deus! Que que é esse cruzamento? Nossa quase entregou Então vocês vem Tá com o plug E ele dá umas travadas Mas é só de vez em quando Safado Safadinho Esse pézinho Safadinho Olha o gol de cabeça Vai lá Vai lá Agora sim Ah meu Ah não passou Olha o gol de cabeça Pézinho Safado Vai lá Vai Vai Nossa Não Que que é isso? Agora deu uma travada Bem no Merda Ah quase entregou Então tava mais ou menos Assim né galera Aquele dia Não tantas chances Assim É Basta de passar Que f*** Afasta as águas Afasta as águas É Deixa eu uma coisa É Então Narração de rádio Ah meu Deus Cara Isso é Uma coisa Nada a ver Esse pézinho Pézinho Mentiroso Que eles botam Ah Para Cagão Perdeu a bola Vai lá Vai lá Wesley Meu Deus Que chute Esse Então Isso aí Acabou o primeiro Tempo Então Fortes emoções Então Então É Isso aí Então É Isso aí Cara É Não sei Que o Palmeiras Iria fazer Mas Acho que ele Entraria Com a mesma Formação O Grêmio O Grêmio O Grêmio Porque não Tá Perdendo O carinha é Mais rápido Mas Bem Não Não Olha a falha Olha a falha Bola Que zagueiro Só podia ser o Gustavo Gomes Zagueiro Paraguai Que tirada Que tirada Essa é a tirada Que o grande Zagueiro Faz Tirada Que geralmente Nenhum outro Zagueiro Faz Zagueiros Bons Faz Isso Ai Não Deu Pegou Muito Toro Bares Esses Cara Ai Diferenciado Maldini É O Gamarra Lembrando Paraguaio Que Paraguai Foram Bom Gamarra Jogou Aqui No Intra Não Me lembro Se jogou No Palmeiras Jogou No Corinthians E Outros Jogadores Paraguai Mas Lembrando De Zagueiro Então Um Grande Zagueiro Faz Só Jogar Toma Não Pegou Ele Sempre Bota Pezinho Mentiroso Pezinho Safado Mentiroso Meu Deus Que Que Tu Não Passou Ali O Meu Pezinho Sem Vergonha Não Vale Eu Tava Na Frente Dele Pegou 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 Ah Cara Esse pé É mentiroso Pá Que Pezinho Mentiroso Que Me dá Nojo Esse Pé Sem Vergonha Pegou Ah Cara Isso É muito Mentiroso Vai Ó Se a BAC Não alcança Por Enquanto Tá dando Palmeiras Mas Pelo Placar De 1x0 No meu Foi 2x1 Mas Lá No Real No Real Foi 1x0 Falta Nossa Aqui É o Felipe Melo Ó O Felipe Melo Ali Meu Deus Pute Aí Então Vamos lá Vai Nossa Quase Que Ah Ah Ele Sempre Pega Isso É Muito Mentiroso Ele Lança Sempre Pro Lado Cara Tá No Meio Mas Ele Vai Lançar Sempre No Lado Cara É Incrível Eu Apertei O X Cara Ele Sempre Não Deu Nada Ah Viu Isso É Muito Mentiroso Que Tirado Olha O Gol Rony É Do Palmeiras Amplia Vantagem No No Foi 2x1 Mas Seguia Que Foi No Campo Então Foi 1x0 E Mais 1x0 Do Palmeiras Então É Isso Aí Contra Ataque Mortal Roubado De Bola E O Pass Ali Do Luiz Adriano Tá Jogado Que Palmeiras Usa Muito Lado Então Foi Uma Jogada Que É Bem Parecida Com Que Palmeiras Usa Bastante Tomou Vare Olha Lá Meu Deus Meu Deus Nem Deu Replay De Tão Bom Que Foi Caraca Que Chute É Esse Cara Deu Um Dedo Para SKF Cara Jogava Futebol De Salão Na É Que Não Era Futsal A Bola Futebol De Salão Tinha Concreta Dentro Cara Joguei Uma Vez Aquela Bola Pelo Amor De Deus Olha A Jogada De Novo Ai Mas Que Chute Isso É Muito Rui No Chute A Velocidade Dele É Boa Mais Ah Que So Boa Ah Para Que Mentira Essa Atirada Sem Vergonha Ah Para Errou Olha 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 O Goleiro Ever Olha O Gol Nossa Que Merda É Essa Vai Que Merda Ele Passa Não Que Que Isso Sempre Volta Para Ele Incrível Opa Olha Olha Rodinho De Novo Olha O Gol De Novo Pegou Mal Na Bola Meu Meu Deus Que Fácil É Falta Falta De Isso É O Tipo De Foto Que Faz Pô Meu Cara Tá Na Frente E Não Tirei A Bola Para Tu É Muito Sem Vergonha A Máquina É Muito Safada Esse Jogo Olha Ele Tira A Tua Olha Aí É Jogada Podia Ter Matado O Jogo Palmeiras Olha O Contra Ataque De Novo Ninguém Passou Aqui Olha Ali Meu Deus Vai Esse Cara É Muito Rune Ele Chuta Mal Olha Luz Adriano Para Matar O Jogo Basta Ali Consegou Narrador De Rádio Falou Muito Diferente Olha O Gol 1 A Zero Só Repetindo O placar Que foi Aqui Cara Joguei Muito Futebol Eu Prefiro Azar Que é Tosco Cara Pode Até A Tosco Mas Nessa É Futebol Era Bem Mais Attacker Sabe Realismo É Bem Legal No Fifa Nos Atuais É Bem Legal Mas Eu Acho Que Jogo Também Não Tem Que Ser Realista Também É Um Jogo De Videogame Apesar De Ser Futebol Eu Acho Que Os Bonecos Tem Que Ser Realista Mas Sabe Nem Tudo Também Tem Que Que Ter Uma Cara De Videogame Sabe Também Uma Coisa Nada Aver Como Tem Muitos Jogos Tem Tem Só As Coisa Nada Aver Na História No Próprio Jogo Coisa Absurda É Futebol Tem Que Ser Máximo Mas Eu Acho Que Eles Tem Realismo Demais Entendeu Nessa É Pica Ataque Ataque Azar Entendeu Era Bem Corrido Olha O Gol Salvando Everton O 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 Segurando Um A Zero E Pau Então Coisas Demais Realismo Não Deixo Com A Cara Do Jogo Tira Felipe Mello Felipe Mello Aquele Dia Cara Foi Crack Segurou Com A Menos Na Zaga Eu Queria Que O Felipe Melo Tem Gente Que Não Gosta Dele Eu Acho Que Ele É Meio Malu Só Que Cara Futebol Tem Que Ser Melo Vai Luiz Adriano Fica Olhando A bola Entendeu Eu Eu Queria Que Ele Jogasse No Olha O Gol Salva Paulo Lito Rafael Olha O Gol Tira As Águas Não Cara Passei A Bola Então Aqui Allianz Park Galera Essa Eu Vou Vou Tentar Deixar Quem Quiser Que Tá Bem Legal Tá Bem Legal Tem Estádio Tem Beira Rio Tem Arena Do Grêmio Então Tá Bem Completo Do Corinthians Tem Vários Estádios Castelão Também Essa Aqui Allianz Park Do Palmeiro Segurando A bola Palmeiro Segurando Quando o Adriano Quer guardar O dele Não conseguiu Fazer Aquele dia Olha O Contra Ataque Do Grêmio Tira Não Pegou Tira Gustavo Gomes Então Eu Gostaria Que Felipe Melo Jogasse No Melchini No Inter Falta Meu Deus Cara Rui Cara Ele Errou Todos Os Lanços Olha O Gol É Fechou O Cachão Vou Até Mostrar O Replay Confira Comigo No Replay Foi 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 Ele Luiz Adriano Camisa 10 Narração De Da História Junto Com Luciano Vale Da Bandeirantes É O Silvio Luiz É Top Cara O Cara Nunca Gritou Gol E Conseguiu Ser Reconhecido Então Olha 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 Lá Ah Errou Um Pote Meu Deus Meu Dejão Gostoso Ah Tomei Cozinha Escrota Foi Isso Aí Meu Deus Nossa Tonou X Quadrado Bonito É Que Jogada Então É Isso Aí Segurando A Bola Acabou Palmeiras É Campeão Então É Isso Aí Palmeiras Campeão Segundo Nosso Resultado 2 A 1 Estaria Dando Palmeiras Juntar O Placar No Meu De Nintendo Que Eu Fiz Esse Placar Então Estaria Dando Palmeiras Também E Segundo Placar Pegar O Placar Real Do Jogo Real Né Galera É Então Tá Aí Cara Olha Só 24 Então A Gente Estaria Ganhando Seria 2 A 1 Grêmio Eu Acho Que Esse Resultado Daria Penaltis Talvez Não 2 A 1 Ia Ficar 2 A 2 Eu Acho Que Era Porque Não Tem Gol Qualificado Não Sei Como É A Regra Mudou Muito Então Então É Isso Aí Então Essa é Galera Rony Luiz Adriano E o Diego Souza Fizeram Os gols Então Segundo Nossa Simulação Jogando Aqui Daria 2x1 Para o Palmeiras Então Jogo Bem Bem Pegado Tem Hora O Grêmio Atacou E Nosso Goleiro Salvou Então Foi Bem Pegadinho A Máquina Contribuiu No Jogo Então Para Não Ser Um Jogo De Muitos Gols O goleiro Quase Falhou Paulo Pouco Né Então Então Esse Placar Aí Então Vamos Ver Aí Eu Vou Ter Mandado Um Pouquinho Antes Do Jogo Começar E Vamos Ver Se Vai Seguir Esse Placar Vai Mudar O Grêmio Vai Ganhar Então Então É Isso Aí Galera Então Eu Já Vi Fazer Aí Como Fazendo A Séries Eu Botei Na Aba Comunidade Eu Ia Encerrar Ao Meio Dia Mas Eu Vou Ver Talvez Só Comece Terça Nova Série Então Talvez Na Segunda Fazer Um Vídeo Normal Então Eu Vou Ver Quem Não Votou Quem Quiser Castel Vânia Sinfonia Of The Night Dino Crises 2 Resident Evil 2 Campanha B Do Leon Ou Um Jogo Aleatório Com A Minha Escolha Então É Então Então Tá Quem Quiser Escolher Um Jogo Só Escolher Lá Que Eu Tá Fazendo Dino Crises Eu Acho Que Meio Estilo Assalente Rio Então Então Gosto Também Resident Rio Então Vão Ver Que Vai Sair Depois A Então É Isso Aí Galera Então Vou Ter Mandado A Estreia Vamos Ver Como É Que Vai Terminar No Jogo Valendo Quem Vai Ganhar E Que Vença Melhor Seja Um Grande Jogo Que Esteja Bastante Gol Principalmente Para Palmeiras Eu Só CK Agora Também Não Vou Porque Não Dou Muita Bola Meu Time Também Não Ganha Então Para Mim Não Faz Muita Diferença Eu Ficar Também Torcendo Que Né Um Louco Se Também Meu Time Que É O Inter Não Falta Alguma Coia Para Ganhar Não Sei Qual É O Problema Então É Isso Então Espero Que Seja Um Grande Jogo Afinal Não Teja Brigas Nem Nada Então É Isso S1 A ISO Aqui Do Brasileirão 2020 Então É Isso É Galera Então Eu Agradeço Imensamente O apoio De Todos Nosso Mídio Canal E Agradeço A Todos Pela Presença Como Sempre Digo No Final Do Vídeo Se Gostaram Da Estreia Do Vídeo Deixem Like Compartilhem Se Inscrevam E Valeu Até Próximo